O Paraná é uma das unidades da federação com maior prevalência do tabagismo entre a população adulta, assim como Curitiba é uma das capitais brasileiras com maior proporção de adultos fumantes. Nos últimos anos, entretanto, as duas localidades registram comportamentos diferentes em seus contingentes de fumantes, enquanto no estado o número e a proporção de tabagistas caiu dentro da população, na capital houve um aumento contrário, ou seja, aumentou a prevalência de usuários atuais de produtos derivados do tabaco. Os dados extraídos da Pesquisa Nacional de Saúde mostram que em 2013 havia 1,42 milhões de fumantes no Paraná, o equivalente a 17,8% da população com 18 anos ou mais. Seis anos depois, a nova e mais recente edição do estudo, divulgado em 2020, mostrava que o número de usuários derivado do tabaco havia caído em 126 mil, chegando a um pouco mais de 1,9 milhões de paranaenses, 14,7% da população adulta. O movimento no estado, inclusive, seguiu uma tendência nacional. No mesmo período, o número de fumantes no Brasil caiu, passando de 21,7 milhões para 20,4 milhões, com recuo da proporção de fumantes em 24 das 27 unidades da federação. Entre os estados brasileiros, apenas o Acre, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, possuem uma proporção maior de tabagistas que o Paraná. Na capital do Paraná, por outro lado, o movimento registrado entre 2013 e 2019 foi diferente. Isso porque no município, a Pesquisa Nacional da Saúde identificou uma alta, tanto no número absoluto como na proporção de fumantes, que subiu de 182 mil para 220 mil. Entre as 27 capitais brasileiras, Curitiba foi a cidade que teve maior avanço na proporção de usuários atuais de produtos derivados do tabaco e o segundo município que mais ganhou fumantes, 37,6 mil pessoas. Atrás apenas de Brasília, com 47 mil novos fumantes. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, a epidemia do tabagismo é uma das maiores ameaças à segurança pública que o mundo já enfrentou, matando mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes são resultantes do uso direto do tabaco, enquanto cerca de 1,2 milhões são resultados da exposição de não fumantes ao fumo passivo. Todas as formas de tabaco são prejudiciais e não existe um nível seguro para exposição ao tabaco. No Paraná, o atendimento à pessoa tabagista é realizado por equipes multiprofissionais da saúde, prioritariamente na atenção primária, tendo como eixo principal a abordagem cognitiva, a qual prevê a mudança de comportamentos e a escolha de hábitos saudáveis de vida. Atualmente, o programa de cessação do tabagismo é ofertado em 291 dos 399 municípios paranaenses. De acordo com a Secretaria de Saúde, 74% das cidades contam com ao menos uma equipe que oferta o tratamento do tabagismo, seja nas unidades de saúde de atenção primária ou na atenção primária. De acordo com o levantamento da pasta, no ano passado, cerca de 8.465 pessoas procuraram o atendimento. Já neste ano de 2023, dados preliminares dão conta que foram 3.660 usuários no primeiro quadrimestre. 57% eram mulheres.